Mostre seu talento, dance se souber, versão 20, 21 e 22 Você não sabe o que tá perdendo Joga o rosto nessa piscina, senta com o placo, já muda o clima Tira o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, faz já que é sentar em mim Eu nunca vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Tá dando soco na tua puta, eu te chamo de facinho Sua mão Daqui não é macumba, ansiascuta, essa mente é bom Cês querem dançando um pouquinho? Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Bota na boca, bota na cara Raspa Tila din, Tila din Girou Tupax 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 Tupax